Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje é quinta-feira. Peço pra você deixar o like, se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você não conhece o meu canal, né? Dá uma vasculhadinha aí, se inscreve se vocês gostarem, tá? Lembrando que eu tô com um novo canal aqui no YouTube, o link tá disponível aqui. E lá eu estou dando de presente pra você, assim que eu chegar meu inscrito, eu vou sortear, né gente? Fazer um sorteio, uma cafeteira ou uma escova de alisar cabelo, tá gente? Então vão lá me ajudar. Ó, fazendo almoçinho de cada dia. Eu também. Água fervendo, se eu for precisar. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um pudim de leite condensado, muito delicioso. Então vamos ver se tem ovo suficiente, eu acho que é um ovo, dois. Tem que ver certinho a receita, gente, mas tem... Eu vou fazer ovo de novo no almoço, gente, porque a gente tá... tem que fazer compra, tá? Oi, amor. Você faz almoço e você coloca aqui no pratinho. É. E aí a gente coloca assim. Ó, gente, vocês acreditam que depois de quase, é, deixa eu ver, três anos do liquidificador, esse liquidificador meu aqui, ó, tem quase três anos. Vocês acreditam que eu nunca soube na minha vida, sabe esse, viu, o fio que a gente coloca pra rodar ele? Eu nunca soube na minha vida que esse fio, gente, era pra... esse buraco era pra pôr o fio, ó. Eu nunca soube. Aí eu levei minha sogra pra fazer um mousse, né, lá, tal, daí minha cunhada usou depois. Aí ela pegou, lavou, né, certinho, daí eu fui ver atrás, ó. Falei, nossa, eu nunca imaginava, gente, que esse buraco era pra isso. Aí você terminou de usar, você enfia assim, ó. Se você não sabia, me comenta lá no outro canal. Oi, amor. Fala. Fala, amor, tá escutando. Eu tô separando tudo. Ah, você tá separando? Gente, eu vou usar uma caixinha de leite condensado e a mesma medida do leite de vaca aqui e o ovo, vamos ver quantos ovos que vai. Oi, amor. A Maria tá brincando, gente, ó. Eu vou fazer um... Ela tá separando todos os brinquedinhos, ó. Aqui, ó. Tá tirando tudo bonitinho, ó. Cadê, Maria? Você separou. Isso. Opa. Isso, 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 isso. Oi, pai. Ah, aqueles ali. Ah, você tá guardando. Que bonitinho, ó. Gente, vai ser a sobremesa do almoço, tá? Então, eu enfiei tudo aqui de novo, né? Mas é só tirar, ó. Só virar aqui, ó. E puxar, tá vendo? Ó. Gente, eu tô lavando a roupa prestação, a roupa, sabe? Peguei e comecei ontem e terminei. Ai, que susto. Deu corte. Eu tenho que fazer assim, pra ver se não tá ligado. Sem na tomada. Esqueci que eu tinha colocado. Ai, gente, que susto. Olha. Que dia linda. Coloquei esse saquinho aqui pra secar, ó. Gente, bati o pudim aqui, ó. Bonitinho. Gente, vou começar a mexer, ó. Meu arroz ali tá quase pronto. Eu vou deixar assim. Gente, eu vou fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, ó. Almoço simplesinho, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou tampar aqui. Pera aí. Deixa eu ver o meu. Ó, tampar aqui. Ai, meu Deus. Baixar o fogo e vou continuar mexendo aqui, ó. Ó. Tá? Eu vou mexendo, gente. Vou mexendo. Até virar, vamos lá. Da hora que tiver o pudim tudo certinho, gente. Dentro aqui do aparelho, eu venho mostrar pra vocês, tá? E vou mostrando mais outras coisas. Eu vou lá mostrar a roupa que eu, né, tenho que terminar. Gente, eu uso essa panelinha, né, pra fazer o pudim. Então, já que eu saio aqui, ela não ia ter utilidade, né, até você pensar em fazer o pudim. Já que eu vou fazer o pudim, eu vou colocar ela aqui, ó. Tá vendo, ó. Vou deixar aqui. E vou secar esse caneco, né. E vou bater o pudim agora, gente. Mas eu vou olhar na internet quantos que vai de ovo. Né, vamos ver aqui. Ah, é três ovos aqui, ó. Mãe. É três ovos, mas... Mãe, mãe. Oi, amor. Mãe, eu pude ficar assim. E aqui a água tá, né, fervendo. E aqui, gente, eu vou fazer a calda. Eu faço assim, eu jogo açúcar. Aprendi com a minha amiga Marião Ferreira, tá? Agora eu vou pegar uma colherzinha de silicone e vou... Mãe, mãe, eu tô fazendo coco. Ai, que quente, gente. Que tá isso? Mãe, eu tô cozinhando, amor. Vou mexer, tá? Tá bom, amor. A Maria disse que tá fazendo o dela aqui, ó, gente, ó. Gente, essa forma aqui de pudim, minha... Vou falar a minha sobra. A minha avó que me deu no meu casamento de presente, ó. Tá vendo? Agora, gente, esperar. A calda deu certo. Esqueci de mostrar, gente. Meu Deus, esqueci. Fiquei tão apurada. Na verdade, essa forma aqui, gente, essa aqui que tá o pudim, não é dessa panela. A original dela tem uma coisa de borrachinha aqui, entendeu? Aqui o meu arroz eu desliguei. Agora eu vou fritar um ovo pra almoçar, né? E, ó, tem a tampa aqui, ó. Oi, mãe, ó. Agora é só deixar acontecer, gente. 15 minutos. Ah, gente, eu vou... Ó, lá veio o croquinho da Maria, ó. Lá veio os sapatos da Maria. Croquinho. E a sandalinha dela. Gente, pensou a sandalinha? Coisa mais linda. Mas acontece o quê? Que já não tá servindo na Maria. O pé dela é muito grande. Esse aqui, ó, é 25, gente. 4 anos, né? É o pezão da Maria. E já secou. Eu vou tirar que minha esposa chega daqui a pouco. Então eu chego com o carro passando por cima de tudo. Nem ver nada. Ó, vou colocar em cima da mesa. Essa mesa tem que gravar com a minha sogra, coitada. Ó, meu tênis tá tudo sujo, ó. Tem que limpar ele. Se eu for a minha mãe hoje, eu vou com ele. E, ó, a roupa ela veio ontem, ó. Mas tem a minha roupa. É do meu esposo, né, ó. Aqui, ó. Gente, ó, tinha uma aranha, né? Vocês viram no vídeo? Tinha uma aranha aqui. Ah, eu achei aqui, né, aqui, gente. É aqui, ó. Roupa de trabalho, ó. Que eu lavo. Gente, isso aqui tá batendo desde ontem à noite. É, batia, né, os minutos lá. Parava, vinha, vinha, vinha. Bateu umas 7, 8 vezes. Sem brincadeira, gente. Então tá bem limpinha. Então é isso, gente. Ó, mais tarde, eu quero trazer vocês aqui. Eu quero varrer ali, ó. Mas agora eu vou fritar ovo, né? Tem que almoçar, vamos ali. Eu também tenho que almoçar, né? Vai almoçar, né, Maria? Porque não dá, né? Tô com fome. Olha, eu vou fazer o meu frato. Acho que eu tô... Ó, arrumar isso aqui, que a Maria roda roupinha aqui. Roupinha que não serve, né, né? Sim. Tem esse vestido de amarelinho no serve. Eu não vou dar pra ninguém, né? Porque eu vou guardar. Esse aqui ainda serve, ó. Eu tenho que... Hoje eu vou pôr nela, se for menor. Esse aqui não serve mais, mas eu vou guardar, gente. Não vou dar. Ó a cabeça, mamãe. Ó a cabeça. E esse aqui, gente, vou dar pra minha cunhada. Ainda ela não tem bebê. Não serve também. Se ela tiver um dia, ela falou que vai usar... Se for menina. Então, gente, é isso. Cozinhei feijão ontem, ó. Feijão. Caneta aqui. É menina? Ó, gente. Suco de ontem, maracujá, natural. E é isso. Vamos lá, gente. Eu vou almoçar. Mais tarde eu volto. Eu vou fritar um ovo, né? Não vou filmar almoçando, né, gente? Fritar um ovo pra mim, pra Maria, pra minha esposa. E, ó. Beijo, até mais tarde. E é isso. Deixa o like, se não me deixou. Se inscreve aqui no canal. Deus abençoe seu dia, sua semana, seu mês. Menina, você tá vendo essa panela aqui? O fundo tá preto, o casco que eu fiz pudinho, tá vendo? Vocês não veem a mágica que aconteceu. Se vocês fizerem, for ver a água e ficar assim, às vezes não sai de jeito nenhum com esponjinhos, tá bom? Tem aqueles produtos fortes, né, gente? Que tem como alumínio. Mas vamos optar pelo natural. Espreme, ó. Limão, ó. Assim, tá vendo? Bem esse alumínio do limão inteiro, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui. Agora, eu vou pôr um pouquinho de água, ó. Um pouquinho de água. Eu vou deixar ferver isso aqui, se não ver, gente. Vai ficar branquinho. Não vai tirar esse preto, se não é no preto, né, ó. Meninas, olha só que diferença. Vocês viram? E outra, gente, vocês têm que deixar ferver no fogo e pôr sal, bastante sal, e ferver. E pode pôr o tanto de limão que vocês têm na casa de vocês, ó. Eu coloquei um, dois, três, quatro limões pra mim, gente. E deixa ferver bastante no fogo. Olha como que fica. É outra panela, ó. Tá vendo? Aí depois, claro, você lava do jeito que você lava aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vocês viram que ficou a mochinha. Mas, gente. Aqui não tem problema, não. Porque aqui o limão não alcança. Não sei se você faz uma panelada, né? Daí aqui não alcança. Mas o importante é o fundo, ó. Ficou limpinho, ó. Tirei o preto da panela, ó. Aí eu ensinei vocês como tirar o preto do fundo de uma panela, ó. Tá vendo? Tirei o preto do fundo de uma panela, ó. Gente, já fiz bastante coisa. Queria ter mostrado pra vocês. Mas na hora que eu fui começar a gravar a câmera... Maria, você vai cair. Gente, eu lavei tudo aqui, ó. Aqui, ó. Esse chão aqui. Tá vendo? Lavei. Eu lavo, passo a água e esfego com a vassoura, gente. Não coloco sabão, tá? Aqui. E aqui também tava tudo sujo, ó. Tá vendo? Agora eu tô terminando aqui. Vou passar um paninho ali. Aqui não vou usar água, não, gente. Vou passar um pano só. Aqui eu vou rapar, porque aqui não dá pra vocês verem na câmera. Mas tá com água aqui, gente. E esses paninhos aqui eu quero lavá-los. Estão todos sujos. E é isso, gente. Peguei a roupa do varal, dobrei. Algumas ficou, ó. Aquela ali, tá? Úmida, aquela ali. Esse aqui eu coloquei agora, tá? Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Espero de coração que vocês tenham gostado. Dá dica aí que eu dei da panela. O pudim, gente. Mas eu vou experimentar o pudim primeiro. Depois eu encerro esse vídeo, tá? Já que eu volto experimentando o pudim. Ficou uma delícia. Ele ficou durinho. Ficou maravilhoso. Gente, eu vou experimentar o pudim agora, ó. Tomei banho. Depois daquela hora, gente, só fiz muita coisa. Opa. Vou experimentar aqui. Agora dá-se pra mim que não ficar isso aqui. Ó, gente. Vou pegar um pedaço. Nem comi nada, ó. Ficou assim, ó. Vou pegar um pedacinho. Ó. Gente, eu vou experimentar só pra vocês verem, ó. Ficou bem firminho. Com delícia, ó. Que delícia, gente. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Comi o pudim, ficou uma delícia. A receita é simples, gente, ó. Três ovos. Uma latinha cheia de leite condensado. Daquele, uma caixinha. E a mesma medida do leite condensado é o leite. Pronto. Vocês batem no notificador. E faz a calda do jeito que vocês fazem aí. Eu coloco no banho-maria. Tem gente que coloca no forno. Tem gente que coloca na geladeira. Vários, gente. Mas eu faço esse. E é isso, gente. Passa o meu canal novo. Se inscreve aqui no canal. Ó, pera logo. Deixa o like. A bateria tá no fim. Vai, 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 vai. Eu coloquei pra carregar, mas já tirei pra terminar o vídeo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.